Mais uma buildzinha aí, brincadeira, regretada né, agora eu só tô regretando, não tô fazendo mais leveling, a galera pediu pra fazer leveling gente, mas eu já levelei 6 char nessa liga, não tava afim de levelar mais nenhum char, talvez ainda faça uma saia, mas já estou cansando da liga, já é um sinal que já, já, mas ainda 20 dias né, então 25 dias ainda, muito pouco ainda pra que tá da liga, tem muita coisa que a galera tá pedindo e eu tô fazendo. Isso daqui foi uma build que o pessoal mandou pra mim, aí não tem guia, vou deixar o, vou deixar o peixe bim pra vocês, caso vocês queiram tá dando uma olhada, tá dando uma adaptada, tá tentando melhorar, tá, etc, 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 tá, eu tava tentando carregar o vídeo da batalha do Sirius, mas eu não consegui fazer o upload aqui da batalha, mas assim, vou explicar a build, vou mostrar um pouco da build pra vocês, ela tem um DPS muito semelhante a DPS que eu tive no Coq, só que com um terço do investimento, tá, bem mais gostosa de jogar, bem mais tranquila, com basicamente a mesma árvore ali que a gente tava jogando de assassino, mas é um Castwell Shanneling Arc de Mijoner, tá, duas coisas que eu não acreditava na minha vida, que uma build de Mijoner ia funcionar e que saiam presta, tá, mas, brincadeira essa parte, isso aí a gente sabe que tem muita coisa rolando aí, mas bora lá então, tá, então isso daqui é um assassino de Castwell Shanneling de Mijoner, tá, com arc, tá, então tem uma luvinha aqui com duas existências vida, tá, tem um cinto aqui com muita força, tá, aqui também tem força, bota também com muita força, é, um anel com Warlord Mark, um hit pra ter um pouquinho de regeneração ali no meu coisa, combando com Mark of the Shaper, se meu outro anel for Elder, eu pego a penúltima linha ali de, ah, increase spell damage, tá, eu tenho aqui uma impulsa, tenho um colarzinho aqui também com muita força, tá, vocês já vão ver o porquê que eu tô falando força, 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 e ele tem um pouco de elite, ah, com light and damage, tá, eu tenho um escudo aqui com muito spell damage, increase, critical extractions for spells, e o que você conseguir pegar mais bom, tá, peguei um capacete aqui com arc chain additional time e craftei ele com fóssil de metálico e consegui pegar essa maravilha aqui, caiu duas existências e eu consegui craftar 70 de vida, pra quem não sabe, você vai tendo que colocar fósseis metálico e aí ele tem uma chance de cair o menos 9 e os outros rolls são totalmente aleatórios, tá, então tem que tomar cuidado com isso daí, ah, foram uns 12 fósseis mais ou menos até tentar pegar esse negócio que eu peguei aí, tá bom? E aqui nós temos o Mijone, o problema do Mijone é que ele precisa de 412 de forças e 300 de inteligência pra poder colocar ele, tá, e aí é que mora o problema, por isso que a gente tem que pegar muita força na nossa árvore, senão a gente não vai conseguir usar o Mijone, beleza? Aqui nos meus links eu tenho mid shield, summon ice golem, cooling strike e blood rage, aqui no meu link de movimentação eu tenho flame dash, faster casting, steel skin e cast on the magic take, usem aqui o que vocês acharem melhor, tá? Se vocês quiserem usar shield bash também, né, às vezes a galera não gosta muito de andar assim, anda com shield bash também serve, tá? Aqui eu tenho Val Rituals, elemental focus e eficácia, então quando eu mato um determinado número de bicho eu só use a versão Val, não use a versão normal, senão você vai morrer, tá bom? Só use a versão Val, tá, que consome um pouco da sua vida ali, tá? Aqui eu tenho Precision, Herod of Thunder, Enlightening e Raph, tá? No Mijone eu tenho Ball Lightning, eu tenho Lightning Penetration e tem Slow Projectiles, e no meu link principal da Impulsa eu tenho Ciclone, Lightning Penetration, Innervate, Arc, Cast Welly Shannon e ADD Lightning, tá? Poções aqui, Bleeding, Dain Sun pra ter mais projetos, Critico, Adesiria pra ter mais dano elemental e uma poção de correr, tá? O que acontece nessa build, gente, é uma coisa muito simples, tá? Então eu tenho Cast Welly Channeling, Ciclone com Cast Welly Channeling, o que que acontece? Quando eu estiver numa skill de Channeling, ele vai castar as skills que estiverem linkada nele, Ciclone é Channeling, tá vendo? Tá marcado ali em cima e ele vai castar um Arc, tá? O Arc vai sair com todas essas suportes que estiverem aqui, e aí ele entra com uma outra interação que é o Mijone, certo? Sempre quando eu bater em um bicho, tá? Trigger, Socket, Light, Spell, On, Hit, tá? Toda vez que eu acertar um bicho, ele solta uma skill de Lightning que estiver colocada nele, tá? Então ele é um pouco diferente da Cosprimálise, a Cosprimálise é toda vez que você Critar, todas as skills de gelo saem, a Mijone não. É toda vez que você Hitar com uma skill de Lightning, né? Uma spell de Lightning, ele triga todas as spells que estiverem nele. Nesse caso, é a Arc que está saindo da Cast Welly Channeling, tá bom? A árvore aqui também é uma árvore bem simples, tá? A mesma ascensão, tá vendo aqui com o Deadly Infusion, Stable, o Opportunistic e o Miss Walker, tá? Árvore também bem parecida, eu só troquei alguns pontos aqui, tirei alguns pontos de crítico, mas é uma árvore bem semelhante à árvore do Coque, com desempenho um pouco maior, tá bom? Então tem vida aqui, tem crítico aqui, tem aqui uma poção aqui com a Colt, Fire e Destreza, peguei a vida, peguei Critical Extractions for Spells, desci até aqui, peguei vida, peguei Acrobastic, peguei Critical Multiplier, peguei aqui a vida, coloquei uma joinha aqui com Maximum Life Resistência, que estava me faltando resistência, Critical Extractions for Spell, um pouquinho de mana, Power Charge, penetração aqui e Lighting Damage, tá? Um pouquinho de mana, Critical Strike, mana, tá? Aqui eu tenho Frost Walker, tá? Aqui eu tenho vida, aqui eu tenho resistência, vida, agora estou usando uma Watcher's Eye, tá? Com penetração de Lightning, tá bem barato, peguei 40 calços nisso aqui, tá bem legal, tá? E Over Charge aqui. E aqui nós temos aquele link da Mili Anti-Faith, tá? Então Mili Anti-Faith, né? Que eu estou vendo aqui que aqui é o Mind Over Matter, mas quando eu coloco o Mili Anti-Faith aqui, ele vai virar o Inner Conviction. O Inner Conviction me dá 3% more Spell Damage por Power Charge, tá? Eu tenho 6 Power Charge, então 3 defaults meu, tá? Mais um da Ascensão e mais um aqui, mais um aqui. Então dou uns 6 Power Charge aí, beleza? Então conforme eu vou andando, eu vou castando o Lightning, tá? E é uma versão bem mais budget, bem mais barata do que a outra versão lá que a gente fez de Casting Critic, mas esse aqui é um Cast Wile Shenening, tá? Foi bem difícil a batalha do Sirius, tá? Não vou falar que foi fácil, não foi bem difícil a batalha do Sirius, não foi uma batalha muito fácil, mas é bem legal, tá? Dá pra brincar bem tranquilo. Mapas com Lesser Gen acaba atrapalhando um pouco ele, mas ó, bem sossegadinho. Não faça mapas com Reflect, essas coisas, tá? E é isso daí, tá? Vida e Resistência, Resistência, Vida e Resistência, Warlord Mark. Aqui vocês podem trocar, tem gente que tá usando o Anel do Hero de Buff Effect, tem gente que tá usando Assassin's Mark, tem gente que tá usando Double Mijoner, tá? Mas é uma build super gostosa de jogar também, tá? Então vocês vão perceber aqui, ó, você vai batendo, né? E ele vai soltando os Ball Lightning e vai saindo o Ark, tá? Então o que que acontece aqui é o seguinte, eu giro e solto um Ark, tá vendo? O Ark saindo, né? E aí a hora que eu acertar o bicho com o Ciclone, ele solta umas Ball Lightning também, que é o que ajuda ali na hora da gente tá matando o Boss, certo? Mas é uma build bem gostosa, essas explosões que acontecem, ela acontece por causa da Impulsa, tá? Então a Impulsa, quando você mata o inimigo com um choque, ele tem uma chance de explodir, e aí um inimigo vai explodindo, explodindo outros, explodindo outros, explodindo outros, explodindo outros e vai acontecendo essa delícia que é aí, ó, tá vendo? Amazing Clear Speed, né, cara? Só que tipo assim, em Boss ela meio que dá uma pecada ali, né? Mas você vai ver que também não é tão ruim, a questão é, movimente-se bastante, tá? E não fica moscando muito, né, ó, tá vendo? É, não desce tão devagar a vida não, né? Mas assim, não é aquela explosão que a gente tá acostumado com outras builds, ó. Val, Val RF aí, ó, pra tá ajudando aí. Aí você vai andando, você quer um T13, né? Mas é bem cegadinho, eu vou fazer uma pesquisa de preço com vocês, tá? Pra, porque não vai dar pra mostrar a batalha dos seus, mas é uma batalha bem semelhante. Como eu também não tenho um guia completo, eu só vou deixar o meu Peixe Beam aí pra vocês, caso vocês queiram tá dando uma olhada, tá? Eu recomendaria levelar com qualquer outra coisa, tipo Stormy Brand, não sei o que, e depois mudar pra esse tipo de build aqui, tá? Porque você precisa de muita força, muita inteligência pra fazer com que um negócio desse daqui funcione de maneira correta, tá? Então, não recomendo muito não, mas caso você queira se divertir, eu desci Delve hoje a Rolet, brincando com ele, que basicamente você só vai andando, né, e as coisas vão explodindo. Então, bem divertido aí, beleza? Vou fazer uma pesquisa de preço aqui com vocês, só pra vocês terem uma noção, tá bom? Mijonir, tá? Mijonir, bem baratinho, tá? Tenta pegar um que não esteja corrompido, tá? Então, coloca assim, ó, corrompido aqui, ó. Você coloca não, tá? Bem baratinho, 30 calços, tá? 30 calços, pega aí qualquer um, tá? A Impulsa, eu acho que vai ficar um pouco cara, né? Se você for tentar comprar a Impulsa, eu acho que é o item mais caro da build, né? Impulsa Broken Heart, tá? Seis linkados, os 4x. É, os caras estão vendendo tudo em caos, né? 3x mais ou menos aí, então, também não tá tão caro uma Impulsa nessas cores, tá? Tirando isso aqui, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. O Mark of the Shaper tá baratinho, lembrando que se você for usar o Mark of the Shaper, o seu outro anel necessariamente tem que ser, tem que ser Elder, tá? Não pode esquecer disso daí, tá? Não existe seis linkados, né? Tirar aqui, dar um search, né? 40 calços, 41 calços. Se você não quiser pegar com muito spell damage, tenta soltar uma Divine, né? Que ele vai tentar rolar, tenta pegar o mais próximo de 80 o possível, tá? Bota e luva, né, gente? Vocês vão montando daquele jeito que eu já ensinei em outros vídeos pra vocês, né? Então, coloca aí, ó, Gloves, coloca Code, Resistance, coloca Fire Resistance, coloca Life, tá? E vai montando, tá? Life, tá? Maximum Life, coloca as numerações aqui. Bota também, né? Bota, você coloca isso daí. Bota, né? Bota, coloca isso daqui. É bom você colocar um Strength, né? Porque você vai precisar de muita força, né? Então, pode ser que fique um pouquinho mais caro pra você bater a sua força, né? Belt também, você vai colocar mais ou menos desse jeito aqui. Pra tentar, tá, tá tentando pegar desse jeito, tá? O Elmo com Arch Chain One Time, que é bem legal, saiu sem causa, eu comprei de manhã, né? Não precisa ser o único, tá? Então, tipo, Arch Chain Additional Time, tá? Você tira ele pra ele não colocar em nenhum único, tá? Porque você não quer nenhum único, tá? E aí você... Arch Chain Additional Time. Eu paguei 100 caos naquele meu ali, ó. Agora você acha até uns mais baratos, 80 caos aí, tá? A Watcher's Eye, eu preferi pegar uma Watcher's Eye quando afetado por Raph, tá? A Watcher's Eye quando afetado por Raph, eu paguei 45 caos, acho que de manhã, véi. Raph... Redução de mana, redução de mana... Penetração, de Lightning Resistance quando afetado por Raph. Paguei 40 caos de manhã. É... What? Eu paguei 40 caos de manhã, cara. Deve ter até ali na minha live ali, bom. Tá 2x aí, então. Caro, caro, né? Joinhas, né? Que se vocês forem quiser pegar algumas joinhas, né? Você pega aqui, ó. N-Dio. Tenta pegar aí com vida, né? Deixa eu ver aqui assim, ó. Life. To maximum life, tá? Aqui é... Flat aqui é maximum, né? Tenta pegar. Se você precisar de resistência, você coloca aí Golden Lightning Resistance. Se coloca Lightning Damage, etc, etc, etc. Yari, 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 tá? E é isso aí, tá, gente? Tipo assim, birdzinha. Bem gostosinha de jogar, tô level 91, minhas gemas tá aqui. Infelizmente, não tem como eu mostrar a batalha do Cirrus, mas foi uma batalha bem difícil, bem semelhante àquela do Cation Critico de Ice Nova. Só que isso daqui tem um preço tipo de, sei lá, vamos estar alto, 10 exalted, tá? Vamos colocar alta aí, 10 exalted, né? Eu acho que os itens score aqui que você vai precisar vai ser a impulsa e o Mijonor quando você puder usar ela, tá? Se você for levelar ela, eu recomendo você levelar ela com arc mesmo, self-cash, stormy brand, alguma coisa assim do gênero. E depois fazer uma migração pra essa build, caso você queira, tá? Porque isso aqui exige um pouquinho de mecânica e sem todos os itens ela fica meio bosta, né? Então, tipo assim, tem que ter o Mijonor, tem que ter a impulsa. No mínimo 5 links, mas aí seu dano vai ficar meio, um pouquinho mais baixo, tá? O Dying Sun também é bom, porque sai aqui um pouco mais de projeto, então acaba ficando meio que divertido, beleza? Então, gente, vou deixar o Peixe Bean pra vocês, caso vocês queiram se inspirar, mudem ela, alterem, coloquem o Double Mijonor, coloquem o Anel com o Herald Effect, coloquem dois Anel com o Herald Effect, e vai mudando. Se quiser trazer Curse, Assassin's Mark, quiser castar Curse na mão, quiser colocar Totem pra castar, cara, mudem ela e brinquem com ela, tá? Então, tipo assim, Assassino, bem legal, vou pretender fazer uma outra build com o Assassino, ainda mais umas duas ou três builds de Assassino, e aí a gente vai conversando, beleza, gente? Obrigadão aí e até uma próxima, valeu!